Música Salve galera, Douglas Bullet Nereko Mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um Gameplay do canal Hoje eu vou trazer aqui a continuação das missões do caderno, beleza? Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês Alguma dessas missões eu já acabei completando aqui Opa, cliquei errado, no automático, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz Deixa eu retornar aqui Nos vídeos a gente parou, deixa eu ver, foi na segunda página Vou explicar para vocês aqui, a gente parou nestas missões aqui, tá? Se você não acompanhou, tem aí na playlist, na descrição da live Todos os vídeos aí dessa série completinho Para você saber como fazer todas essas missões aqui do caderno, ok? Então a gente já fez essa daqui do vídeo anterior Vou mostrar aqui agora essa A primeira aqui está pedindo para a gente Em Fall Forest Ou em Summer Deixa eu ver aqui Aqui também fazer eliminação De 5 infectados lá na floresta Ou no mapa de Summer Do Sol lá Aqui também é para a gente pegar 5 dessas plantinhas aqui Em Fall Forest Ou lá no outro mapa também E aqui para a gente encontrar um baú do tesouro Eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu encontrei um Mandar um salve aqui para a galera também A galera está tudo aqui Agora deixa eu pegar o helicóptero E vamos aqui para a Fall Forest Que eu vou mostrar para vocês Onde que encontra um destes baús aqui, ok? E galera, se está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhum vídeo, viu? Se está gostando também do conteúdo Já deixe o seu likezão para apoiar aí o canal, ok? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês Cadê? Deixa eu marcar o mapa aqui Fica uma destas pontes Eu acho que é nesta daqui mesmo, tá? Que a gente chega para fazer as missões Então vamos até lá Ok, então Debaixo desta ponte aqui A gente vai encontrar Um destes baús aqui Deixa eu mergulhar para mostrar para vocês Aqui encontra um É que eu já peguei, tá galera? Eu já peguei o que tinha aqui Nos vídeos anteriores Você encontra aí, beleza? Caraca! Eu até morri aqui, mano, no vídeo Mas aí você encontra também vários baús Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Aqui Vamos clicar aqui no mapa Tá vendo, ó E nessa parte aqui de exploração Você vai aqui nos mapas, ó Secretos Tá vendo que já mostrou ali onde tem um Vamos lá ver se vai Deixa eu marcar aqui Beleza? Vamos até lá Mano, acho que está aqui pertinho, né? Porque como eu já peguei esse baú Ele não mostrou Mas tem um ali, tá galera? Debaixo ele dá ponte Toma cuidado para você não morrer que nem eu, mano Eu esqueci de ficar cuidando da vida Morri Deixa eu colocar aqui a moto Para ele ir mais rápido Galera, desculpa aí, mano O lag no jogo Porque O meu celular Ele já não é mais Como antes, né? Ele já nunca foi Tipo, muito bom Assim, para rodar Tantos jogos Que nem eu trago aí Para o canal Em breve aí Eu estou vendo Um computador novo, tá? Estou em construção aqui em casa Aqui Eu vou adquirir um computador novinho, mano Eu estou vendo aí Estou juntando o dinheiro Estou juntando o dinheiro aqui do YouTube também Para quem não sabe também O YouTube é meu trabalho, tá? Eu ganho dinheiro com ele Ele é um É um meio aí de sustento também, tá? Eu fico muito feliz aí De ter conseguido Alcançar essa meta Aqui no canal, mano Muito obrigado A todos vocês aí, tá? Só de você estar assistindo aqui Comentando Já é muito importante aqui Tudo bem? Então, chegamos aqui Vamos ver onde que está a exploração Eita, pega, velho Nossa, o tanto de... Caraca O que é aquele ali, mano? Maluco Eu nunca vi tanto Zumbi reunir Sorte que eles não me Não me atacaram assim, né, mano? Mas tem um monte, velho Tá, pega De onde está vindo tanto zumbi assim, cara? Eles destruíram minha moto, mano Caraca, velho Destruíram minha moto Galera Eu acho que não vai dar para a gente ir ali não, viu? Deixa eu ver se eu encontro esse baú por ali Mas eu acho que não dá para a gente... Nossa, cara Muito... Muito sinistro ali, cara Os caras quebraram minha moto tudinho Olha o tanto de zumbi que tem aqui Mano, deixa eu sair correndo daqui que eles me viram Deixa eu sair correndo daqui que eles me viram Corre, mano Ih, caramba Eu corri para cima deles Mas é isso, tá vendo? Depois a gente pega aquele baú ali, ó Pode ver que tem um aqui que foi onde a gente foi Eu já peguei um Tem outro aqui que eu já peguei Tem este daqui E tem outro que está, mano Lá do outro lado do mapa, cara Dificuldade level 3 Aqui na parte que ele está É dificuldade level 4, mano Por isso que está difícil para a gente pegar aquele baú ali, mano Deixa eu ver se eu consigo Chegar ali meio desprotegido Não dá não, mano É muito... Muito monstro, mano Vou tentar ir pela água aqui, tá? Não dá não, mano Galera, é o seguinte, mano É que eu vou deixar para vir quando eu tiver No mínimo com lança-granadas, tá ok? Mas é assim que a gente encontra esse baú do tesouro Deixa eu marcar o outro aqui Para ver Esses dois que eu mostrei para vocês ali Eles são bem mais fáceis, tá? Deixa eu marcar o outro ponto Para ver se a gente consegue Caraca Caraca, pode ver que todo mundo que está vindo ali Olha lá, todo mundo está correndo Mano, é muito, mano É muito, é bem pancada Toma cuidado aí Foi até bom a gente ter vindo aqui Para mostrar para vocês como que é, né? Deixa eu correr para cá Que eu não confio neles não Agora vamos marcar o outro local aqui Para ver se a gente consegue chegar lá Com mais segurança E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é pra evoluir a casa até o nível 3, tá ok? Tem vídeo no canal ensinando como evoluir até o nível 3, beleza? Então já tá adiantado, mano. Tá pedindo aqui, eu já fiz, já gravei, já tá gravado, mano. Então é só ir lá e acompanhar, tá? Aqui é pra gente craftar uma farm, esse curral aqui, tá? E depois aqui pra gente pegar um certificado, tá? Lá na Hope 101 ou na Campo, uma profissão. Também tem vídeo no canal, também tem vídeo no canal 41 minutos de vídeo explicando como que funciona cada profissão, pra você escolher a sua, beleza? A minha, no caso, eu escolhi de lenhadura, de logger, ok? Então aí finalizamos essa primeira parte, então aí finalizamos essa primeira parte, onde a gente tá aqui pra abrir o make e craftar um machado, esse machado aqui, ó. Iron Axe, e uma picareta também, beleza? Não, nesse aqui não. É esses daqui, ó, tá? É de nível 2, é nível 2, machado de level 2 e machado de level, é... do... Picareta de level 2. Também tem ensinando no canal aí como é que faz pra tá craftando esses machados aqui, tá ok? Se tiver alguma dúvida também é só deixar aí nos comentários, que eu respondo. Beleza? Depois de ter feito isso, tá pedindo pra gente ir em Azir e Rios. Que é o mapa lá de Azir e Rios também, tem gameplay. Pegar 10 Tignore, Resina e Remped Steam. Tá? Muito fácil, é craftando pedra, madeira, é... Meus matinhos lá. Aqui pra gente fazer a eliminação de animais e de infectados pra dropar a garra e aqueles... Aqueles tendão, sabe? É só você fazer a eliminação deles e vai cair o item. Muito fácil mesmo. Tem vídeo lá a gente fazendo a eliminação. E aqui a gente achar um baú. Um baú é fácil. Você vai andando pelo mapa, é aleatório em alguns locais, tá? Você sempre vai encontrar um baúzinho por ali perdido. E aqui é pra gente completar lá a assistência. Pode ver que tem o ícone no mapa mostrando. Então você vai lá em Azir e Rios e vai completar a assistência também. Tem vídeo no canal lá completando. Acho que tem dois vídeozinhos aí da Rios completando aí. Beleza? E chegamos aqui onde a gente está. Eu vou ter que voltar lá na base pra gente poder tá terminando essa missão aqui. Então eu vou pegar aqui os itens. Deixa eu marcar o helicóptero mais próximo. Até que não tá tão longe assim não. Beleza? Então vamos lá. Que aí eu mostro pra vocês... Caraca, mano. Eu tô num local bem perigoso aqui, viu? Aparentemente. Tchau. 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 Aqui, galera. Foi até bom eu ter parado aqui. Eita, pegando. Sabe o que é isso aqui? Tá vendo? As plantinhas que tá pedindo pra gente pegar é essas aqui, tá? Só que lá em Fall Forest. Beleza? Parando aqui só pra mostrar pra vocês que é essa plantinha ali. Eu acabei não indo lá em Fall Forest. Mas aquela florezinha ali que tá pedindo pra gente tá recolhendo lá em Fall Forest, tá? Nas missões iniciais lá do início do vídeo. Pronto. Chegamos aqui em casa. E é o seguinte, tá, mano? Aqui eu não mexi nada na base, beleza? Porque eu quero fazer junto com vocês. Eu tô querendo evoluir personagem primeiro. Depois a gente brinca de Minecraft, beleza? Vai ser muito... Oh, caramba. Vai ser muito da hora aqui mostrando como quando eu fizer a base também. E vou ver, mano. Porque tem como coabitar aqui também no jogo. Eu vou ver se eu coabito com alguém pra ficar com um terreno maior, né? E a gente construir uma casa maior também. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é as próximas missões. Aqui tá pedindo pra gente construir o negocinho que faz a parede de level 2, certo? A gente vai vir aqui nesta máquina de craft. Olha lá, já tá indicando aqui o que a gente precisa tá fazendo. Vai precisar craftar os quatro aqui. Acho que eu não tenho mais itens pra craftar. É bom que eu mostro pra vocês aí o que precisa, tá? Vai precisar desses itens aqui de tauba. Muito fácil mesmo. Mano, Twinger, eu vou mostrar aqui a minha plantação pra vocês verem. Isso aqui também, mano, muito fácil. Aqui tem vídeo no canal mostrando como eu pego todos esses itens aí, tá? E a descrição também no vídeo, o link do grupo do WhatsApp, caso você quiser conversar com a gente, tá? Garras aí que a gente consegue nesses mapas aqui infectados. Beleza? O mais fácil é as ir a rios ali. Ok? Então, muito fácil ali craftar esses itens. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Vamos pegar aí. E qual que é a próxima missão? Ó, concluímos. Beleza? Ó, concluímos. Vamos pegar aqui. É... Deixa eu... É... Vamos pegar esse... Ó, e ganhamos mais quatro. Aqui é pra gente construir um gabinete. Beleza? Com o material que a gente fez. Aqui é pra fazer um... Ó, aqui ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Nessa segunda opção, tá pedindo pra gente craftar isso daqui, tá? Os materiais também aí, bem simples de poder tá se encontrando, ó. Vou colocar aqui pra você. Deixa eu craftar um desse aqui. Pra dar meu fio isso. E é muito... E é muito simples aí de tá obtendo esses materiais, tá? É farm, mano. É farm. Aqui é bastante lá em Aziria Rios, tá? Mas tem os mapas ali que a gente consegue. Muito fácil mesmo. Vou mostrar aqui também como é que faz pra gente tá conseguindo na base. Deixa eu ver qual que é a próxima missão. Ó, vamos recolher os itens. Ó, mano, o tanto de coisa que eles deram pra... Nossa, maluco! Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Aqui tá pedindo pra gente produzir uma Uzi, tá? Eu já tenho vídeo no canal ensinando como... Mano, eu vou fazer o seguinte. A Uzi, eu vou fazer um vídeo separado. Como produzir a Uzi. É bem simples. Vou mostrar aqui pra vocês o material. Aqui tá pedindo pra gente produzir um plástico. A gente já fez. E, cara, isso aqui que vai ser o difícil. Porque eu já produzia uma roupa bem superior. E tá pedindo pra eu fazer uma roupa fraca. Tenso. Eu ia ter criatado uma roupa fraca primeiro, certo? Aqui, ó, a Uzi. A Uzi a gente vai produzir nessa bancada aqui. Tá vendo os materiais necessários? A gente até já tem já praticamente todos. Ó, você viu que concluindo ali aquelas missões. A gente já vai ter o material pra produzir a Uzi, ó. Ó, muito fácil. Vocês viram como é que a gente faz isso daqui. Esse daqui também, ó. Só você clicar aqui quando estiver chovendo. É, nos mapas lá de Fall Forest. Mano, você encontra muito. Qualquer lugar você encontra isso aqui, mano. Ou você matando infectado também. Mas eu vou fazer um vídeo separado aí. E aqui também muito fácil. Vou mostrar como pegar isso aqui na sua base. É, mano, isso mesmo. Dá pra você pegar nos mapas lá. Mas na sua base dá pra você pegar muito disso daqui. Beleza? E a Uzi. Agora o negócio é o seguinte. Deixa eu ver qual que é a próxima missão. Que tá pedindo pra eu fazer uma roupa, cara. Deixa eu ver a Uzi. O plástico ali eu vou mostrar pra vocês. E pra craftar um... Uma jaqueta. Deixa eu ver aqui. Ó, o plástico. Esse daqui, os itens. Mano, muito fácil mesmo da gente estar produzindo esse hamsteen. Já tem vídeo no canal ensinando como é que faz pra pegar esse daqui. O potássio também. Eu vou fazer um vídeo separado. Porque eu gravo lá gameplay ensinando. Mas eu não coloquei no título lá, né? A pessoa acaba não achando por conta disso. Então eu vou fazer um vídeo separado, curto. Mostrando como é que faz esses itens aqui. Ó, já um tom já... Ah, eles já deram os itens aí que a gente produzir. Entendeu? A gente completando as missões. Eles já dão os itens aí pra gente. Infelizmente... Pera aí, deixa eu ver se tem uma cor melhor. Não. Infelizmente eu tenho uma roupa já melhor, tá galera? Eu fiz essa daqui, ó. Essa da Vanguard. Eu fiz essa daqui, ó. Então pra mim, tipo, não vai ser tão interessante assim, né? Então beleza. É só esperar aqui agora produzir esses itens aí. E vai concluir a missão. E vai liberar aqui uma outra parte do caderno, tá ok? Mas essas outras missões aqui que surgiram. Eu já vou deixar pra fazer no próximo vídeo. Pra ver se aqui não ficar muito longo. Agora, como prometido, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como você ganhar o item. É porque aqui ainda não cresceu bastante. Tá vendo? Você vai plantar essa árvore aqui. No seu canteiro. E ela vai produzir... Aquele matinho lá, o Twig, né? E essa pedra aqui, ó. Ela já tá pronta. Então eu vou colocar aqui. Pode ver que é o tanto de item que ela vai dropar, tá galera? O tanto de pedra daquela lá. Mano, ó. Iron Worry. Ó lá, Iron Worry. Beleza? Então aqui você vai pegando pedra, vai pegando os itens ali sem precisar tá saindo. E a matar, mas onde que eu consigo? Mano, quando você tá farmando nos mapas, pode cair a muda da árvore pra você poder tá plantando. E tiver farmando também, você consegue encontrar brocas. Essa daqui que é a broca de aloedril, ó. Que faz o potássio, beleza? Vou mostrar aqui no mal. Você vai no mal aqui nessa opção. Dentro do mal, você vai no mal de novo. Em plantas. E tem aqui, tá vendo, ó. Mano, é só comprar. Dá pra você comprar e revender, ganhar bastante ouro. Vou fazer vídeo também disso. Aqui, ó. Todas as plantas ali, ó. Tá vendo? O little branch. Aqui, aquele óleo, né. O trióleo que fala. Aqui também o ripset. Você consegue lá pra... Mano, todos os itens que tá pedindo aqui, ó. Você consegue comprando, beleza? Ou gratuitamente farmando, tá? Mas aqui você consegue os itens também, beleza? Mano, então esse foi o vídeo de hoje. Bem completão aí, mostrando as missões. De como ser feitas aí do caderno de missão. Se você gostou, mano. E gosta aqui do canal. Você quer apoiar ele, mano. Deixe seu comentário aí. Sempre que tiver um vídeo novo, deixe também o seu like no vídeo. Compartilhe com um amigo também, se puder. Porque essa é a forma mais simples e mais eficaz de você estar ajudando eu aqui no canal. Tudo bem? Conto muito aí com a sua ajuda, beleza? Espero realmente que você tenha gostado, se divertido aqui com o vídeo. Um grande abraço e fui!